As pessoas vão esquecendo e estão tentando recuperar a imagem do Lula, estão tentando fazer que ele seja uma espécie de santo, que foi... Não é verdade. O governo do PT foi um horror para o Brasil, terminou de maneira terrível. A Dilma entregou um poder corruído, a Petrobras destruída. Não fez a reforma agrária, nem se fala mais de reforma agrária. Nem se fala mais, é verdade. Fez uma relação muito estranha com países, com países como Cuba. Venezuela. Ele levou uma visão esquerdista pobre, porque o país só perdeu. O país emprestou, deu, apoiou. Aliás, sobre o Lula, tem uma coisa que tem um jornalista, o Carlos Brickman, que é um bom jornalista, que tem uma coluna. E ele sempre... Ele lembrou outro dia, e eu faço dele, faço minhas as palavras dele. Dentre tudo que o Lula tem que explicar, é bom que ele explicasse duas coisas. Por que ele mandou aqueles lutadores que pediram asilo cubanos, que pediram asilo no país, por que ele mandou de volta para Cuba num avião que ele pediu para a Venezuela? E por que ele libertou aquele assassino... Cesare. Cesare Batista. O italiano. O italiano. Ele não tem explicação, mas ele disse que se arrependeu. É? Ele disse que se arrependeu. Uma coisa assim, você dá uma facada nas costas de uma pessoa... Oi, desculpa, né? Tira a faca. O perdão. Desculpa. É. Desculpa. Foi sem querer. Pena. Desculpa. Desculpa, então. Desculpa. Desculpa.